Eu acho que o fotógrafo não deveria escolher a locação. Eu acho que quem deveria escolher a locação são os clientes. Mas por que, Robson? Porque eu quero que faça sentido para os clientes. Quando as pessoas me dizem, mas Robson, eu não sei o que escolher e tal, eu não sei nenhum lugar e tal, aí o que eu falo? Gente, o que importa não é necessariamente a beleza ou um lugar incrível, a gente tem que ir para Nova York ou para Cancun ou para... Não, tem outras coisas que são mais importantes na escolha de uma locação do que apenas a beleza. Se eu escolher uma locação irada para o cliente e eu vou levar esse cliente lá e o cliente até talvez, quem sabe, vai gostar e tal, e a gente vai fazer umas fotos iradas, vai ficar um ensaio muito massa e está tudo certo, foi perfeito. Passaram-se dois anos, passaram-se quatro anos, passaram-se dez anos, passaram-se vinte e cinco anos, tem um filho de vinte anos e aí o filho vai olhar e dizer, nossa, que lugar cafona, olha que loucura, porque vocês foram lá, ah, sei lá, filho, o fotógrafo na época gostava daquele local e a gente foi lá e fez umas fotos. Beleza, está tudo bem também. Agora, olha que legal seria se um filho olha aquelas fotos naquele local, até meio estranho, nem tão bonito, meio feio até, inclusive, meio mal cuidado e tal, e aí ele pede, nossa mãe, nossa pai, por que vocês escolheram um local tão feio para fazer essas fotos? Então, meu filho, tu acredita que foi nesse, estou inventando, tá? Tu acredita que foi nesse lugar que o teu pai me pediu em namoro? Não, vê se tem cabimento, o teu pai realmente é um grosso, ele não está nem aí para a beleza das coisas, mas foi tão lindo quando ele me pediu em namoro ou em noivado, vamos criar uma história aí, e eu estou dizendo que o sentido, a história, o motivo, o porquê, o pelo quê, a gente escolhe um lugar, na minha humilde opinião, é muitíssimamente mais forte do que apenas a beleza do local.